Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Tia Rafa e você está assistindo o Tia Rafa Games. Bom gente, hoje eu estou aqui para a parte 2 do vídeo Parkour no Zoológico. Então vamos lá! O chão é lava. Ih, o chão é lava, vamos lá! Em 5, 4, 3, 2, 1... Só que nesse caso o chão é teia. O chão é teia! Se você pode botar o nome do vídeo, o chão é teia! Tô vendo o... Se você bota assim na parte que tem a teia, você bota o chão é teia. Em 5, 4, 3, 1... Não, no caso o chão é teia até sempre, né? Tia, eles já estão lá em... lá atrás? Em 38? A Mari está lutando ali, eu vi... Não, eles estão no... o Lucas está no 23 e o Felipe está no 26. A Mari seguiu meus passos. Aí vem Mari, vem Mari, vem Mari! É! É difícil, Mari, muito bem! Pronto, agora estamos juntos. Agora falta a Mari e a Mel. E eu desisti. Desisti toda a água, só ia... Entrava, entrava, aí depois saía... Nossa, esse aqui foi o que o Lucas... que me deu raiva do Lucas. Chegava lá no topo, ele me empurrava. Tia, você sabia que minha palma estava sempre presa, né? Ai! Ainda bem que eu tinha... Não, depois eu caio. Caraca! Vou pegar aqui meu checkpoint, aí agora eu posso voltar. Volta lá pra Melissa. Desce aí tudo. Volta lá pra Melissa, tadinha. A Mari já tentou não passar, mas não consegue, gente. Tia, tadinha. Você conseguiu, Mel? Eu já passei na primeira vez. Ai, eu caí na... Eu caí nas profundezas. Oi, tudo bem? Oi, tudo bem. Minhas amigas. Eu gosto das cobras. Eu gosto das serpentes. Ai, tia, pelo amor de Deus. Eu gosto. Eu tenho até foto segurando uma cobra. Ah! Eu não seguro nem que a vaca fosse alemão. E diga... Ei, você pode tossir em alemão? Não, vaca. Não, vaquinha, que eu não vou tossir em alemão. A Mari tá lutando ali. Ah, Mel. A Mari tá onde? A Mari, ela tá na primeira ceia. Tadinha, Mari. Caraca, tadinha, né, Mari? A gente espera. A Mari tá... Ih, a gente espera a Mari, né, gente? Tô esperando a Mari. Ah, eu quero descer. Tia, eu vou esperar o pessoal chegar, né? Já peguei tempo e cheguei com o que eu faço. Você já... Você já tá nas cobras, né, Tia? Você já tá nas cobras, Lili? Não. Então você vai nas cobras. Eu, hein? É. Não! Peraí, Bênis, que é parada. Você tá no 23. Quarta, Bênis, vai. Que bom. Ah, não, que bom. Ah, ela tá no... Ô, Mel, você já pegou o checkpoint? Acho que a Mel não pegou o checkpoint, não. Ela tá pegando o checkpoint. Sim, eu tô... Peguei, eu vou vir ali. É, eu acho que a Mel subiu tudo aqui. Vai te pegar o checkpoint. Ela caiu lá. Eu vi. Cuidado com as cobras, moça. E daí? Tem que pegar o checkpoint aqui nas cobras. Moça, anulinho pra você. Anulinho pra quem você é. Anulinho pra sua profissão. Eita, cobra. Vai, Mícius, pula. Ah, eu não caí, né? Deixa eu cair, né? Deixa eu cair, deixa eu cair. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Alguém, alguém cai. Tá, daí pra aí? Deixa eu pegar o impulso. Mel, sai daí, Mel. Mel, tu conseguiu. A Mel conseguiu. Não. Conseguiu, Mel. Pega o checkpoint nas cobras. Pegou o checkpoint. A Mari conseguiu, Mel. Vem. Bora, Mari. Bora, Mari. Mari foi. Deixa eu não atrapalhar a Mari, não. Vai, Mari. Vem, Mari. Meu Deus. Vai, Mari. Vai, corre, Mari. Vai. Vai, Muriçoca. Eu escrevi no chat. Vem, Mari. Tia Belinha, se o João falou no jogo. Ela deu um oi e ninguém deu um oi pra ela. Tá lindo, Belinha. Eu nem gostei. Não. Deixa eu me jogar aqui. Eu sei. Ai, a cabeça. Pegou o checkpoint aqui, né, Mel? Peguei. Passou a coisa que eu caí. Passou das cobras? Não. Eu tô esperando o pessoal chegar. Já ficou aqui, Mel? Pisou aqui já? Já. Tá. Cuidado com as cobras. Cuidado com as cobras. E daí, meu filho? Você já falou que eu achei. Morri nas cobras. Vem, Mari. Vem, Mari. Vem, Mari. Vem, gente. Vai, Mari. Confia. Isso. Uh. Mari. Mari. As cobras são muitas cobras. Ah. Meu Deus. Socorro. Gente, eu passei nas cobras. De primeira. Não, foi de primeira, não. Assim. Ela passou de primeira. Foi de segunda. Entendeu? Não é que nem... Ai, agora é o barquinho. Ai, vamos de barquinho. Calma, calma. Vamos se unir. Cada um vai no barquinho. Como é que vai ser? Então, né. Eu tô dirigindo. Não, aí a gente vai ficar lenta. Aí vai ficar todo mundo rápido. Aí a gente... Gente, vamos... Todo mundo sai no barquinho. Meu... O Atos já... Vai todo mundo no meu barquinho. Vai todo mundo no meu barquinho. O Atos... Vai todo mundo... Vem cá. Vem. Ô, Lucas. Vem cá no meu barquinho. Vem. Vem, gente. Vai no barquinho da tia. Ai, eu tô de raiva. Bota, gente. Vem no meu barquinho. Vem. Vai no barco da roda na raiva. Ai, meu Deus. Tia. Tia. Senta com o Atos. Ah, eu tô atrás. Beleza. Vai, Mari. Vai. Ai, Lucas. Mari não sabe dirigir. Vai. Vai, tem a você. Tia Mari. Tia Mari não sabe dirigir. Tem que equilibrar. Mas a Flor sabe. Tá tranquilo. Eu escrevi Mari não sabe dirigir. Tá faltando alguém? Tá todo mundo aqui? Tá. Só tem os meninos que vão lá em cima, né? Vai, Mari. O Felipe foi com Deus já. O Felipe foi com Deus. Eles nem esperam a gente no barquinho. Tia Mari não sabe dirigir. Tia o menino lá. Ele tá no 26. Vai, Mari. Tá muito lenta. É porque o barquinho tá pesado. Andando de barquinho. É melhor. Não. Deixa eu arrumar. Eu vou ter um arco. Abre a aula. Aí agora a gente vai... Ó. Ai, mãe. Vocês vão cair. Eu vou sentar do lado da flor. Ó, vamos jogar da cachoeira agora. Uuuu. Gente, travamos aqui, ó. Opa. Ô, Flo. Gente, deu ruim aqui no barquinho. Meu Deus. É a flor que tá pilotando. Ô, Flo. Não tá honrando a pilotagem do barquinho? Meu Deus. Tia, você não pode... Meu Deus. A flor saiu. A flor caiu. Meu Deus. A flor abandonou a gente. Tá. Nadega. Caiu. Nadega. Eu tô nadando. Amarinho. Mel, você caiu do barco? Caiu. Ela tá aí. Tá até você. Tá lá. Ela tá nadando até você. A Mel tá nadando aí, gente. Para o barquinho aí. Coitada. Ah, tá. Cadê, Mel? Vem, Mel. Vem, Mel. Pulando o barquinho. Vem, Mel. Tá. Vai. Mari. Pula para o outro barco, porque senão vai ficar desequilibrado. Vai pra lá. Vai pra lá sentar do lado da Mari. Pronto. Agora foi. Agora tá equilibrado. Ô, Mari. Não. Corrida não, porque ela vai mais rápido. Tadinha da Mari. Gente, para o navarro. A Mari caiu. Eu vou filmar. Filota aí. A Mari se afogando. A Mari caiu. Ai. Ai, meu Deus. Vamos, gente. Tem mais uma cachoeira pra gente descer. Ai. Pera. Mais uma. Ai, vou morrer pra caramba. Eu tô dando remada na cara da Mel, ó. E da Mari. Então, é... Olha a gente, tem mais uma cachoeira na cara. Não tá nem com a cara inchada. Vai chegar a pé pra você. Meu Deus, não mais uma cachoeira. Alguém pula. Alguém pula pro barco da flor. 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 O Lucas meteu o pé O Lucas vai com o saco da Tia Laca Toca com o Atos Ai, o que que tá acontecendo? A gente tá nadando Eu vou nadando, tchau Eu vou nadando mesmo Eu vou nadando mesmo Tá vendo aquela menção ali, gente? A Melissa O Lucas desistiu da gente Ela me A puta O que que é isso, pô? Não Para de querer afundar meu barquinho Eu sei, é porque eles viraram meu barquinho Eu não vou nadando não Tchau, Maria Eu tô fugindo da Mari O Vasco da Fu tá voando O Vasco da Fu tá voando O Vasco da Fu tá voando Ô, Mari Tá atrapalhando Meu Deus E a Mari também tá de ligação? Tá Meu Deus Tá legal A Mari atrapalhou meu barquinho A Mari Tá de... Meu Deus Mari 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 Vai de novo 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 Ô, Flo Ô, Flo Pega a sua... A sua Mari de volta Você vai rápido aí, por favor Pega a sua Mari de volta Eu não gostei de carregar ela Um, dois, três e... Uuuuuh Chegamos Não tragou o barco Uuuuh Gente, o nosso barco não tragou Tá chegando a Mari Mari, pode mexer o barco Meu Deus Ah, eu vou nadando Desisti Desistiu Não tragou o barco, entendeu? A gente vai esperar vocês Pegamos o cheque de pão Vem, gente Vem, gente Vem, tirava A tirava tá subindo Já tem que clicar no... Tem que clicar no pular Aí, gente Vem, vem, vem Foi Mentira Vem, vem, vem Foi, não me enredou Terra Agora eu quero ver Da ponte aqui Se bem que já foram Eu acho que o Lucas Já foi embora, né? O Lucas abandonou vocês Ai, Mari Tá me atrapalhando Ele não abandonou, tadinho Não, vem Vem por essa parte aqui, ó Ai, não dá, não Caiu a pôr Gente, uma coisa que eu não tenho Dó do Lucas Porque ele se abandonou Ai, eu morri Por que o Lucas se abandonou? Eu achando que eu ia ser a primeira Ah Tia, eu não morri nesse ainda, né? Não morri ainda Ah A gente vai esperar vocês Vocês tem mais alguém Atrás dela? A Mari? A Mari? A Mari Tá ali a da Mari Ai, a Mari quase saiu Com a escada A escada da Mari? Não Não O que é que você É só você ir pulando devagar É só você comprar uma bolinha E pronto Quer comprar a mola? Não Eu não acredito que eu vou ser a última Foi a Manu Ai Passei É, a Manu não conseguiu Que o celular dela alagou Tá não É porque a gente tá com calor Por causa do jogo Por quê? Porque o jogo é de Passar nos negócios É muito difícil E aí, qual que é a tia? Você sabe? Qual é a foto? É o do meio Tá bom O Lucas acabando o novo Tá gravando? Uhum Ué Aí encontrei a Florianária Tá gravando do meio Você já fez xixi? Sim Eu fiz xixi A Manu fez Gente, eu não consigo Eu acho que a porta fechou Ai, vai ter que ir por outra Você tem que pular Pra poder ficar com a cabeça Fora do mar E passar Ah Muito obrigada Deixa eu pegar meu checkpoint Aqui Tá passando aí pela Mel? Não Tô só esperando vocês Você já passou pelas tartarugas? Aham Já passou há muito tempo Aqui, tá vendo? A Mel foi fazer xixi Quem tá aqui agora é a Manu No seu lado da Mel Tinha, tinha, vem Foi Vem, vamos Pega o checkpoint Nossa, agora é rapidão Eita Já morri Morri Eu esqueci Morri Parou Ai Já peraí Morri Me espera aí Gente Ai Morri Morri Mel, não consigo passar nesse aqui Eu consegui já Ai Quase Vai me descer Tinha É o segredo O segredo É você passar pelo meio Alguém desligou o ar-condicionado? Não, é Desligou sozinho? Alessa Liguei o ar-condicionado Ai Não tô conseguindo Não tô conseguindo passar no primeiro Gente Que vergonha Ué Tá ligado Ai meu Deus Tia, posso te ajudar? É só você pular Isso Vai Isso 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 Tia, conseguiu Passou Consegui, gente Consegui, galera Passei É só você ir pulando Cuidado É o que não, Maria? Obrigada Por isso Esse negócio aqui é muito grande Vamos lá Isso Tá bem Dura O último Passei Nossa Quase que eu quebrei o teclado aqui Mas Ai O urso Meu Deus Meu Deus Esse aqui é o do urso Esse aqui é o do urso Ai Morri 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 Não, deixa Eu não sei Deve ter dado alguma coisa Depois eu vejo isso Vai, Mari Vai, Mari Distrai o urso pra mim Não, não, não Não Finalzinho A Mari também está aqui Ele ficou aqui Ele tem que fazer Olha você Pode ir me pegando Vem cá, distrai eles Pra gente É, mas eu não peguei Checkpoint Ah, pega, né? Então pega o checkpoint Tá bom Ai, meu Deus Ele chegou Ele chegou Passando por cima A pessoa foi legal Com você e a Mari Eu peguei checkpoint Mas eu não consigo Comecei daqui Ah, tá Ai, 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 ai Socorre, socorre Socorre, socorre Meu Deus É muito difícil Tá sofrido Eu já tentei Ó, da primeira vez Eu passei no urso De primeira Ainda fiquei zoando Ih, gente Muito fácil Muito fácil Aí agora Easy, easy, easy Eu fiquei easy, easy Isso, se esconde Consegui, consegui Consegui Gente, eu vim pra cá Aqui é muito fácil Vou passar Passei 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 Passei, passei, passei Tá lá 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 Eu tô esperando vocês Gente Vai sim Tô aqui esperando Já podia entrar lá Tá, ó Mel, você veio Mel Você conseguiu Mel Vem, Lucas Vem, Lucas O Lucas tá parado Pronto, agora Tem um garoto aqui Que ele tá comigo Ele tá vendo Que eu tô parada Eita Esse aqui Esse aqui é o terror Vai, Melissa Esse aqui é o terror Pelo amor de Deus Isso é fácil A Mari me deu um impulso Isso é fácil A Mari me deu um impulso É muito fácil Muito simples A Mari me deu um impulso Não 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 sei como você Não tá conseguindo É muito simples Não é, porque não É você que tá fazendo Ah, tia Mas eu consigo Eu passei É muito simples É tão simples Eu não consegui Com o seu lá Passar em vários Ah, tia Pelo amor de Deus Aqueles ali Ficou Tia, passa pra mim Tia, passa pra mim Ah, mas aquele lá Eu consegui passar Mas é porque Desconectou umas 10 vezes lá Eu não sei Mentira, mentira, mentira Ai, quase que eu fui no último, hein Eu ia ficar muito Muito Você fica muito agalada, né? Mari 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 1, 2, 3 Mari Mari Vai Mari, você consegue Ai, você acredita em você Ai, meu Deus Eu morri do nada Cadê a Mari, tia? Tá agindo a Mari Morri Aqui, Mari Muito bem Isso, Mari Mari Isso aqui tem que passar devagar Muito bem, Mari Isso aqui tem que passar devagar Pra não Vai ser Apreocupar e tal Caraca A flora Não, a flora Ela é muito boa Ai, que horror Ai, gente Me espera também Ai, meu Deus Espera aí, Manu Você tá encostando aqui No meu mousepad Você tá atrapalhando Desculpa, tia Ai, você vai vir agora, tia? Não sei Ai, meu Deus Ai, tô vontade de comer um doce Eu também Quero comer um doce Ih, o menino tá no estágio doze Será que o assaí tá aberto? Não 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 São quatro estágios Pergando pra flora É, verdade São quatro estágios Pergando pra ela São Eu lembro Tá acabando já Estamos no final Quarenta? É o quarenta? Cheguei nem a quarenta A Mari morreu Na check post Que sorte A Mari morreu no último Daí o corpo dela Que manda check post Ai, gente Gente Sem condições Aqui, ó Pula o estágio Então, ali, ó Pula o estágio Não Eu vou chorar Mas é melhor botar Tia, vai de lateral Bota o shift Tenta com o shift Eu vou tentar de primeira pessoa Ó, ó Caraca Morri Calma aí Eu estou no shift, ó Caraca Ai, cacilda Caraca! Tá bom, muito obrigada, sobrinha legal. Isso, tá fino. Olha lá, olha lá. Tilo, disse, ó. Tilo, disse que ia ser melhor assim? Ó, ó. Não! Não! Um pouquinho, um pouquinho. Tilo, disse que ia ser melhor assim. É fácil, mas... Caraca. Vem, vamos lá. Vem, vamos lá. Vem, vamos lá. Vem. Uh! Agora vem esse. Epa! Esse. Tá muito próximo. Esse. Esse. Isso, tia, tá pegando o jeito. Isso. Devagar. Esse. E esse. Ah, é, tia! Foi, 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 foi. Tia, tia! Ai, nossa, eu estalei até a minha. Ah, esse aqui eu lembro. Esse aqui foi tão pulado. Esse aqui é fácil, isso é verdade. Foi, até fui. Ah, esse aqui é fácil também, tia. Meu Deus, tia. Esse aqui é fácil, é só pular. Não, esse aqui eu sei também, calma aí. Pula. Foi de primeira. Ai, gente, o que tem que fazer desse? Você quer só vir passar aqui pelo cantinho, aí você consegue, ó, viu? Ah, ali, ali, ali. O garoto me mostrou. Vou pegar o meu checkpoint. Peguei. Ah, gente, aqui, 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 aqui. Agora tá acabando. É aqui. É, aqui. É, aqui. É a dia da Mari, meu Deus. Vem, Mari, entra. Também saiu, né? Ai, isso aqui. Meu Deus, perdi o cabelo. Meu Deus, perdi o cabelo. Eu tenho careca. Meu Deus, peraí, menudo. Não apoia aqui. É o do meio, é o do meio. É o do meio, é o do meio. Que você tá com o do meio. Ai, que meu corpo caiu na checkpoint, eu não acredito. Tá me lucidando aí. Conseguiu. Eu morri. Que meu corpo caiu na checkpoint, que sorte. Ó, agora o ventilador de novo, hein? Então sai pulando, sai pulando, sai pulando. Passei, passei, passei. Ai, eu não passei. Ué? Espera então. Ah, você tá no 37, Melissa. Pronto, acabou. Acabou. É o último. Dessa vez foi tão mais fácil do que da outra vez. E a gente demorou um tempão. Demorou quanto tempo, Tia? É porque você já pegou a... Tia, então o filho demorou um pouco o quê, né? Pronto. Pronto. Bom, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado, né? Essa foi a parte 2 e parte final desse jogo aqui. Se vocês tiverem mais alguma sugestão de jogo de parkour, é só me mandar. E se vocês gostarem da nossa roupinha, nosso macacãozinho, tem lá no meu grupo Tia Rafa Fashion, custa apenas 5 Robux. Então é isso. Até o próximo vídeo. E beijos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.